Dentro dessa nova filosofia de supermercado, de marcas próprias, de importação exclusiva, o Bahamas já participa? Sim, nós temos hoje um departamento que cuida das importações, são diversos itens hoje que nós importamos de fora, de vários países, principalmente vinhos, conservas, massas da Itália. Então, temos uma série de produtos e a gente vem crescendo muito nisso aí. Marcas próprias, algo que a gente está dando um foco maior, já tínhamos algumas marcas próprias, a gente montou já um departamento para cuidar disso dentro da empresa. Então, a ideia é trazer realmente produtos que possam fidelizar mais os clientes em nossas lojas. Marcas próprias, fideliza, importados com marcas exclusivas, que a gente faz só junto com a equipe do Bahamas, mas também fazemos com a equipe de um grupo que nós pertencemos, que é o grupo da Rede Brasil, onde são 16 supermercados que estão espalhados pelo Brasil inteiro, que se unem para ganhar força, para negociar, principalmente importação, as marcas próprias, negociações com alguns fornecedores. Então, isso ajuda bastante a união, no bem comum, dentro de alguma entidade, dentro de um grupo. E a gente participa muito, participamos da Abras, da Ames, recentemente da Abaaz, que poucos de vocês conhecem, que é uma associação brasileira, autosserviço de atacado, onde os grandes grupos de atacarejos estão presentes, somos concorrentes, batemos problemas em comum e procuramos resolver os problemas juntos. Isso é importante demais. Essa é a força para isso. Joveno, a 17ª rede de supermercado, segundo a Abras, do Brasil, a primeira do interior, a quarta do estado, com um faturamento em torno de R$ 3,3 bilhões em relação a... R$ 3,423 bilhões do ano passado. Pois é, então já passou. Quase R$ 3,5 bilhões. Pois é, com esse faturamento, quase 10 mil colaboradores, esse turbilhão de negócios, sobra tempo para o lazer? A gente tem que fazer, né? Eu digo que ultimamente, assim, estou meio sobre o carregado de trabalho, fazendo algumas mudanças na empresa, sempre fazendo algumas modificações, mas a gente sobra sim. Eu gosto muito de reunir com os amigos, né? Infelizmente, durante esses dois anos da pandemia, a gente ficou um pouco afastado, não só dos amigos, mas da família também. Tinha irmãos que eu não via já há algum tempo, né? E agora a gente voltou a se encontrar. Então, isso para a gente é uma felicidade muito grande, né? Voltamos a viajar, né? Curtimos a praia, viajar até para outros estados, para fora do país. Então, isso aí eu acho que é fundamental na vida da gente, né? Não é só trabalhar, não. Tem que aproveitar a vida também. As rodas de bate-papo nos bares, as pescarias e um churrasco na casa de praia. Sim, isso é muito importante. Eu acho que, assim, o boteco ajuda e ensina muito a gente, né? Um bate-papo, às vezes, num bar pode trazer um grande negócio. Oh, com certeza. E você sabe, o da minha história começou dentro do bar. Do bar, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu e o Paulo, o Paulo me chamou para conversar num bar, bar do Vira Vira, em Santa Luzia, que lamentavelmente lá, suas voltas já faleceram, os filhos não quiseram tocar o negócio. Eu acho que muita gente tem. E foi ali que começou o bar. Então, quer dizer, começamos num bar. Por que ainda não admirarmos? Se hoje é uma pessoa te chamar para um negócio, um negócio não é de trabalho, não. Vou te chamar para um evento social, vamos dizer assim. O César Romero falou, oh, Jovino, eu quero encontrar com você hoje. Você iria num bar, num boteco, numa churrascaria, numa praia? Onde que seria o lugar que você se sentiria mais à vontade, assim? Se eu pudesse nos todos uma vez aqui, né? Dez minutinhos em cada lugar, né? Se pudesse teletransportar. Todos me agradam muito, né? Seja um evento social, seja um boteco, seja uma pescaria, né? Seja uma praia. Então, é tudo importante. A gente tem que saber medir, né? E estar no momento certo. Eu acho que tem momentos desses que a gente tem que estar junto com a família, né? Outros que a gente vai estar junto com o amigo. A gente pode ir para o bar com a família, com a esposa, se ela gostar. Com um restaurante para almoçar, ou jantar, numa praia, ou numa pescaria. Até minha esposa gosta de ir, né? Ela gosta. Ela está até falando, quando que nós vamos voltar a pescar? Porque levar uma vez, ela quer voltar de novo. Gostou. Então, eu acho que assim, se a gente puder estar cercado da família e dos amigos, é sempre importante. É tudo mais prazeroso estar com a família e com os amigos. E aí E aí